Hoje, dia 18 de janeiro, terça-feira, depois de já termos conhecido tanto as histórias de santos, vamos ver mais uma santa no dia de hoje, Santa Prisca. As atas de Santa Prisca dão como certo que o seu martírio se deu sobre o império de Cláudio II, que foi imperador durante o ano 268 a 270, e a sua sepultura foi na Via Ostiense. De lá o seu corpo foi transladado para o Aventino. O corpo da Pró-Mártir estaria nas catacumbas de Priscila, as mais antigas de Roma. No século VIII, começaram a identificar a mártir romana como Prisca, a mulher de Áquila, de que fala São Paulo. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, que pela minha vida eles expuseram as suas cabeças. A eles agradeço não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios, conforme encontramos na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 3. Começou-se a falar em título de Áquila Prisca e Prisca, e o título Cardinalício, com o qual queriam honrar uma santa, hoje quase esquecida pelos calendários. Bem mostra a devoção que tinha para com ela os primeiros cristãos. A igreja de Santa Prisca surgiu no lugar de uma antiga casa romana, e segundo a tradição, o apóstolo São Pedro hospedou-se nessa casa. Conserva-se na igreja de Santa Prisca, na cripta, uma concha com a qual o príncipe dos apóstolos teria batizado os seus catecúmenos. É alguém que não tem dados muito próprios, mas que viveu na época do início do cristianismo e mais um personagem bíblico. Portanto, peçamos a sua intercessão. Santa Prisca, rogai por nós.